Vem aqui mais é para agradecer a aprovação da indicação por todos os vereadores, na indicação 917. Como todos sabem, nós temos um problema de mobilidade urbana aqui em Chapecó, temos a comissão de mobilidade urbana, temos o projeto que entrou para casa, e tudo que é bonito e funciona dá para ser copiado e não precisa-se ter receio em falar que é copiado. Nós temos em Itapema uma mobilidade também complicada, e lá as placas de carga e descarga são da seguinte forma, das 8h, das 6h às 12h, das 12h às 18h e das 18h às 22h, onde o comerciante agenda com a empresa que está negociando para que ela se organize e faça carga e descarga em 4 horas, 6 horas, que é um período bacana, e durante o outro período fica liberado o estacionamento para todos os que necessitam do estacionamento. Então, pede-se o estudo de viabilidade para alteração, eu sei como funciona o trâmite legal, mas é uma indicação, como eu gosto de começar com a indicação, depois moção e depois projeto de lei, que seja alterada as placas de carga e descarga, com os dizeres em conforme o agendamento com o proprietário do estabelecimento que fica de fronte às mesmas, e no horário demais que não for agendado, ficaria livre para os demais usuários do trânsito do município.